No próximo dia 2 de agosto, o Largo do Rosário, em São João del Rey, vai receber o segundo Arraiá do Zé Maria. Eu estou aqui com a Rosiane Nunes, que é diretora do Museu Regional, uma das entidades organizadoras, e vai passar pra gente as informações dessa festa. Rosiane, primeiro explica pra gente a programação e o que de fato é esse Arraiá do Zé Maria. Bom, o Arraiá nós vamos ter barraquinha com comidas tradicionais. Então nós temos lá quentão, caldos, pesca, víspora, também churrasquinho. E também vamos ter danças, quadrilha adulto, quadrilha infantil. No final, o encerramento é com o blocão do Zé Maria, com a Escola de Samba Unidos de Santo Antônio. Esse evento é fruto de uma parceria entre algumas instituições, não é isso? Isso. Esse evento foi de iniciativa da OBI, da Orquestra Ribeiro Bastos, com o intuito de homenagear o Padre José Maria Xavier, que é de São João del Rey, e um músico muito importante. Então, a orquestra, o maestro Rodrigo, nos convidou, que faz parte do Museu Regional de São João del Rey, a Escola de Música Cantável, a Escola de Samba Santo Antônio e, esse ano, a Confraria de São Gonçalo. Então, são todas essas instituições, próximo à Rua Santo Antônio, na frente do busto do Padre José Maria, para homenageá-lo. Lembrando que ano passado já aconteceu esse evento e, graças ao sucesso dele, vocês estão, de fato, fazendo uma nova edição. Exatamente. Ano passado foi um sucesso, foi um evento que trouxe a família para a rua, na frente de um monumento, que é a igreja no Lago do Rosário. Então, é um evento que traz muitos símbolos em homenagem ao Padre José Maria e a participação da família sanjuanense, onde as pessoas vão caracterizadas, participam da quadrilha. É um evento familiar, um evento gostoso, onde tem lá brincadeiras e também degustação de alimentos, víspora. É um lazer. Muito obrigada pelas informações. Fica aí, então, o convite a todas as famílias sanjuanenses e, agora, nós vamos voltar ao estúdio.